Então, se eu consigo me livrar da gastrite com alimentação vegetariana em 4 meses e meio, com alimentação crua, eu poderia me livrar em 2 meses e meio. Com alimentação baseada em sucos, eu poderia me livrar em 30 dias. Então, a primeira forma de você fazer o detox uma vez por semana, é passando o dia com alimentação 100% vegetariana. Sem carne, sem leite, sem ovos. Carlos, qual dia você indica? Eu indico o sábado, que é o sétimo dia da semana. É o dia que Jesus falou para a gente guardar. Então, o sábado para mim é o melhor dia, mas talvez você trabalhe no sábado, então você pode fazer na segunda-feira, no domingo ou na sua folga. Segunda coisa, Carlos, eu já estou acostumado com essa questão da alimentação, eu queria algo mais restrito, que fosse mais rápido e que eu pudesse fazer uma vez por semana, um detox. Você pode passar o dia com alimentação crua. Então, de manhã você come frutas, banana, mamão, abacate, aveia, ameixa, gergelim, mel. Meio dia você come só salada crua, alface, cebola, tomate, beterraba, você come só salada crua, correto? E você pode colocar semente de girassol, pode ficar crocante. Você pode colocar um pouquinho de sal, um fio de azeite, pode fazer algum molho ou algum patê com abacate ou com a polpa do coco, né? Para dar uma sustância. Ou algum molho de semente de girassol, caixão de caju, caixão de pará. É bem fácil, é deixar essas sementes de molho e no outro dia você bate com um pouquinho de água, cebola, alho, coentro, temperos naturais e sal. E você faz um patê para colocar na salada. E à noite frutas, novamente. Aí você faz isso uma vez por semana. Você vai dar um descanso para o seu estômago, uma vez por semana. Um descanso de alimento de origem animal. Correto? Muito bem. Outra forma de você fazer é passar o dia com sucos. Como é que você faz detox com sucos? Lembra que eu falei aqui no começo da live sobre as três refeições ao dia? O que você vai fazer? Você vai acordar de manhã e vai continuar tomando chá. Você toma um chá. Sete da manhã você toma um copo de suco. Sem precisar coar o suco. Você pode tomar ele com fibras. Para dar uma sustância. E você pode coar na peneira, por exemplo. Porque já passa alguns resíduos. E aí você toma um copo de suco sete da manhã. Um copo de suco meio-dia. E um copo de suco lá para as dezoito horas da noite. Tá bom? Aí no intervalo da refeição, você vai tomar o suco coado no pano voal. Lá para as nove da manhã e três da tarde. Aí fica cinco copos de suco durante o dia. E você faz aí uma desintoxicação detox com sucos. Quais eu indico? Suco de melancia, suco de goiaba, suco de maçã, suco de manga, suco de melão. Porque são frutas que não tem tanto ácido cítrico a ponto de causar desconforto no estômago. Entendeu? São frutas semiácidas. Então, você pode fazer um detox com essas frutas. E posteriormente, você pode fazer um outro detox. Que é um detox apenas com sucos coados no pano voal. Esse é ainda mais profundo. Eu estou indo aqui gradualmente. Ainda é mais profundo. Você vai passar o dia. Você toma um copo de suco sete. Nove. Meio dia. Três da tarde. E dezoutro da noite. Só suco coado no pano voal. Bom, esse detox é mais profundo e ele trabalha em cicatrizar ainda mais rápido a mucosa do estômago. Por que, Carlos? Porque não passa nenhuma fibra. É só o líquido puro. Então, o seu estômago descansa o dia todo. Ele só recebe nutrição, nutrição, nutrição. Ele não faz nenhum esforço digestivo. Entendeu? Por isso que é muito importante esse detox com sucos no pano voal. Bom, e o detox mais profundo que os sucos no pano voal é um detox em que você usa somente a água e no máximo água de coco. Então, você passa o dia só tomando água e água de coco. Mas, assim, não precisa fazer esse só de água e de coco agora. Se você não está acostumado, se você não tem uma orientação de um profissional natural, nutricionista, um médico te acompanhando. Tá bom? Mas, saiba que depois que você se acostuma, você consegue fazer tranquilo esse detox só com água e água de coco. Isso eu estou falando aqui só um dia. Tá bom? Mas, se você pudesse perguntar assim, Carlos, em uma escala gradual, como você me diria dos tratamentos que são... Como é que eu posso falar? Que me ajudam a livrar-se da gastrite mais rápido. Eu gosto sempre de usar uma ilustração, né? Se eu quero me livrar da gastrite com alimentação natural, né? Vegetariano. É como se fosse uma viagem de ônibus. Então, digamos que eu vou viajar de ônibus para São Paulo e essa viagem leva três dias. Se eu quero livrar-se da gastrite com alimentação crua, é como se eu estivesse viajando de carro. E digamos que de carro, essa viagem vai demorar 30 horas. Dei uma reduzida, né? Se eu quero me livrar da gastrite e eu faço, passo um longo período de tempo tomando só sucos, detox, detox, é como se eu estivesse viajando de avião. E eu vou levar, em média, três horas. Então, se eu consigo me livrar da gastrite com alimentação vegetariana em quatro meses e meio, com alimentação crua, eu poderia me livrar em dois meses e meio. Com alimentação baseada em sucos, eu poderia me livrar em 30 dias. Desinforma o meu estômago. Mas calma, isso daqui é só para você se manter informado. Eu não quero que você se desespere. Eu quero que você faça essa mudança de forma gradual. Eu quero que você faça essa mudança de forma gradual.